E aí galera, tudo jóia? Sejam bem-vindos aí a mais um treino online que a gente vai fazer especialmente gravado para vocês aí de casa assistirem no YouTube hoje o nosso treino bastante focado na parte de pernas, nos agachamentos vamos agachar bastante hoje então se preparem aí que a gente já vai começar o nosso aquecimento o nosso aquecimento hoje está muito parecido muito parecido não, está no esquema que a gente já fez durante a semana que é um emon ontem era um emon, no treino de quinta-feira era um emon o nosso aquecimento só que a gente vai fazer menos minutos, menos rodadas são nove minutos, tá jóia? o primeiro movimento que vocês vão fazer é o seguinte vocês vão fazer um afundo com cada perna então desce um, desce dois e no final um agachamento saltando dá um pulinho afunda, afunda, faz um agachamento saltando esse, essa é a sequência de movimentos do primeiro minuto vocês vão fazer oito sequências dessas se fizer mais rápido, terminou oito, para para descansar se tiver um pouquinho mais devagar vamos tentar dar uma aceleradinha para terminar oito dentro de um minuto o segundo movimento vocês vão fazer uma prancha no chão cotovelos no chão só que tem um detalhe vocês vão tirar uma perna tá jóia? vai cansar quando cansar, vocês podem trocar de perna vocês podem alternar a perna como vocês quiserem desde que vocês fiquem o tempo todo com uma perna só então troca lá cansou, troca tá jóia? cansou, troca vocês vão ficar o minuto inteiro alternando perna com perna a cansou faz igual a gente já fez uma vez cai no chão respira e volta lá se alguém preferir fazer com as mãos vocês podem fazer com as mãos fica um pouquinho mais fácil quando a gente faz a prancha com as mãos do que fazer com o cotovelo e o terceiro e último movimento é um squat clean igual que a gente faz com a bola só que ninguém vocês não estão com a bola em casa mas faz com o dumbbell faz com o kettlebell faz com o peso que vocês tiverem aí estica o corpo e agacha embaixo do peso tá jóia? dois squat clean vocês vão fazer dez vezes então peraí aquela sequência do afundo e agachamento são oito a prancha é o minuto inteiro vocês vão ficar o minuto inteiro na prancha e por último dez desse squat clean nove minutos minutos vai dar três de cada tá jóia? este é o nosso aquecimento se preparem aí que eu vou acertar o meu relógio aqui pra vocês alguém tem alguma dúvida pessoal? todo mundo de boa? então prepara lá dez segundos vamos começar com o afundo é um de cada perna e o agachamento tem que saltar três dois um foi pessoal eu testei ontem dá pra fazer oito sem muita pressa não precisa ter pressa pra fazer afunda um dois e salta agacha e salta 30 segundos muito bem já tá acabando dá uma respirada o próximo então pessoal o segundo minuto de vocês é uma prancha se der pra fazer com o cotovelo ótimo se não faz com as mãos lá no chão três dois um foi isto lembra de tirar um pé do chão pessoal além do abdômen como a gente tá trabalhando com uma perna só vocês vão sentir um pouquinho mais a coxa tá jóia? vamos lá cansou troca a perna cansou troca a perna boa Isa melhorou jóia galera geral aí baixa um pouquinho o bumbum jóia dá uma respirada e volta faltam 15 segundos pessoal segura aí aguenta lá se precisar troca a perna beleza tá acabando 3 2 1 deu galera squat clean 10 squat cleans não precisa encostar o peso no chão desce lá na canela faz o clean com agachamento vamos tentar descer o máximo que puder quem puder quebrar a paralela quebra a paralela bate o bumbum lá no chão jóia pessoal 10 vezes dentro do minuto deve ser uma quantidade que vocês conseguem fazer e ainda sobra um tempinho pra dar um respiro ó 24 segundos aqui pro Adam vamos terminando aí 15 segundos pra vocês primeira rodada já foi são 3 rodadas no total tem mais 2 prepara lá 3 2 1 os afundos de novo 8 vezes vamos lá são 9 minutos no total 3 rodadas a primeira rodada já foi boa Rebeca isto isá boa Jô isso aí Adam beleza Verão pessoal hoje é mais um dia que vocês vão sentir mais mais perna mais coxa do que braço a gente vai trabalhar um pouquinho de braço mas com certeza vai ser mais coxa que vocês vão sentir 10 segundos aqui pra prancha de novo lá pessoal tentem manter o bumbum de vocês um pouquinho mais baixo foi jóia Rebeca certinho retinho boa Jô isso isá pessoal vai cansando vai trocando vai cansando vai trocando não tem problema nenhum vai pegar mesmo vai cansar a perna vai pegar o abdômen 30 segundos 30 segundos metade do tempo aqui se precisar deitar no chão deita dá uma respirada só e volta não fica muito tempo deitado não 20 segundos no relógio muito bem isso aí vai trocando de perna conforme precisar show de bolas menos de 10 segundos 3 2 1 subiu jóia pessoal vamos lá pro dumbbell de vocês pro peso de vocês ó todo mundo com dumbbell todo mundo igual hoje então vai lá na canela e faz o squat clean jóia beleza Rebeca boa Vera isso Jô isso Isa bem legal Adam vamos lá pessoal essa é a segunda rodada já terminando essa só tem mais uma um emon curtinho 3 rodadas 9 minutos pra gente ficar bem aquecido pra nossa próxima parte hein jóia show de bola pessoal 10 segundos aqui no relógio e a gente começa a última rodada 3 2 1 valendo um afundo de cada lado e o agachamento saltando show de bola boa Isa legal Rebeca muito bem pessoal muito bem vamos lá esse agachamento tem que sair do chão hein estica bem estica bem o quadril aqui ó não pula encolhido não estica bem o corpo na hora de sair do chão respira sobrou um tempinho pra vocês 15 segundos aqui no relógio e a gente vai pra nossa prancha prepara lá 4 3 2 1 tirou o joelho do chão muito bem um pé só equilibra bem equilibra bem pessoal uma dica na prancha é não olhar pro pé tenta olhar pras mãos de vocês aí ó sempre que a gente olha pro pé nessa posição de prancha a tendência é levantar o bumbum e a gente não deve levantar o bumbum a prancha é reto tem que ser retinho então tentem manter esse alinhamento aí 30 segundos metade do tempo pra vocês já foi muito bem todo mundo segura aí aguenta lá tá acabando essa prancha segura baixa o quadril um pouquinho baixa o bumbum um pouquinho 15 segundos só se tiver cansando vai trocando de perna não tem problema que aqui já tá acabando 5 3 2 1 deu galera último minuto do nosso emão pega o peso de vocês lá e vamos fazer aqueles squat clean bora estica o corpo agacha embaixo do dumbbell estica bem e agacha embaixo do dumbbell vamos lá muito bem muito bem boa Adam boa Rebeca isso Vera bem joia Vera pessoal termina aí é o último minuto vocês podem tomar um golinho d'água dá uma respirada e a gente vai pra nossa segunda fase pessoal todo mundo liberado aí a nossa segunda fase hoje tá um pouquinho mais longa hoje por isso que o aquecimento ficou um pouco mais curto a gente tava fazendo sempre 4 rodadas de 4 minutos hoje são 5 rodadas de 4 minutos tá joia mas pra vocês não acharem não reclamarem que a gente tá muito maldoso vocês vão ter intervalos dentro desses 4 minutos são 2 minutos pra vocês treinarem e 2 minutos pra vocês descansarem tá joia como é que vai ser dentro dos 2 minutos vocês vão fazer 10 sprawl aquele burpe que não encosta o peito no chão bate o pé volta e fica em pé tentem fazer rapidinho pessoal são só 10 e não é o burpe que é um movimento um pouco mais lento um pouco mais longo que a gente tem que deitar no chão e saltar no final é o sprawl tentem acelerar fazer rapidinho segundo movimento de vocês vocês vão fazer até 20 snatch com o dumbbell tá joia 20 pessoal é se o peso de vocês tiver de boa se vocês tiverem com o dumbbell pesado façam uma quantidade entre 14 e 20 a joia 14 dá 7 de cada lado passou de 14 vocês achar vocês pensarem o seguinte putz eu vou ter que quebrar eu vou ter que fazer 14 descansar e depois fazer mais 6 então para no 14 não tem problema a joia não precisa se vocês quebrarem e descansar no meio do snatch a gente vai perder muito tempo então entre 14 e 20 tá de boa terminou vocês vão fazer o máximo de agachamentos que vocês puderem eu quero que vocês comecem o agachamento com o peso vai fazendo vai fazendo vai fazendo cansou põe o peso no chão dá uma respirada e continua os agachamentos sem o peso dois minutos o tempo que sobrar se sobrar 30 segundos vai dar pouco agachamento mais ou menos né se sobrar 50 segundos dá um pouco mais de agachamento beleza terminou esses agachamentos vocês vão ter dois minutos de intervalo aí vocês podem deitar colocar as pernas para cima chacoalhar as pernas bater um pouquinho para o sangue circular aí pode ligar o som de vocês conversar nesses dois minutos a hora que tiver acabando o tempo eu aviso vocês para a gente voltar e aí voltamos sprawl snatch com o dumbbell e o máximo de agachamentos beleza então vamos lá galera deixa eu só acertar o meu relógio aqui serão dois minutos cada rodada dez rodadas todo mundo pronto todo mundo preparado aí dez sprawl 14 a 20 snets com o dumbbell e o máximo de agachamentos começa com o peso vocês podem pode ir direto com o peso pessoal se quiser mas se precisar quebrar coloca o peso no chão e volta sem o peso começando em dez segundos três dois um foi dez sprawl se conseguir mandar os vinte snets com o dumbbell manda os vinte jóia para vocês terem uma ideia passou trinta segundos vocês tem um minuto e meio ainda vamos lá são dois minutos são rodadas de dois minutos e vocês vão ter dois de intervalo isso jo boa iza beleza pessoal muito bem ó aqui no relógio tá virando um minuto virou um minuto terminando aí vocês vão agachar boa pessoal vamos lá 40 segundos o máximo de agachamentos que vocês puderem se precisar quebrar deixa o peso no chão e volta da quebra sem o peso 25 segundos jóia lembrem pessoal no agachamento de manter as costas retas e descer o máximo que vocês puderem bate essa bunda no chão 10 segundos tá acabando tá acabando muito bem dois um deu jóia deixa o peso de vocês em algum lugar aí dá uma respirada toma um gole d'água se vocês puderem dar uma caminhada mexer um pouquinho as pernas deem uma voltinha aí mexam as pernas de vocês dá umas batidinhas aí que a gente já volta dois minutos treinando pessoal parece que demora pra passar mas o intervalo passa rápido é sempre assim enquanto a gente descansa o tempo passa mais rápido do que parece enquanto a gente está fazendo o tempo parece que demora mais do que realmente passa do que realmente demora pra passar ó pra vocês saberem passou 50 segundos vocês tem 1 minuto e 10 desse intervalo então vamos lá vai se se preparando vai ajeitando aí pessoal alguém fez menos do que 20 snatches com o dumbbell tá com o peso muito pesado ou todo mundo mandou os 20 20 20 20 20 quantos 16 16 aí você viu que sobrou bastante tempo pra agachar se você quiser tentar fazer os 20 pode tentar fazer os 20 pra agachar um pouquinho menos escolhas cada escolha é uma renúncia vamos lá crossfit e papo cabeça vamos lá 15 segundos pessoal segunda rodada de 5 são 5 rodadas dessa aí 3 2 1 valendo 10 scroll 20 snatches com o dumbbell e o máximo de agachamentos que vocês conseguirem dentro do tempo qual que é a tendência pessoal a gente vai ficando um pouco mais cansado o scroll vai demorando um pouquinho mais o snatch com o dumbbell demora um pouco mais e sobra menos tempo pra gente fazer os agachamentos isso é o normal o que a gente tem que cuidar é pra não chegar muito cansado nos agachamentos e começar a agachar torto principalmente se tiver fazendo com o peso então cuida das costas lá levanta bem o peito levanta um pouco os cotovelos na hora de fazer esses agachamentos lembra que é um front squat é só o dumbbell mas a gente tem que lembrar do movimento com a barra tentar levantar um pouco mais os cotovelos aí pra manter o peito alto e as costas retas 40 segundos no relógio pra vocês agacharem vamos lá vamos terminar esses snets aí e começar os agachamentos legal Isa legal Rebeca vamos Jô vamos Vera isso aí Adam muito bom joia pessoal 15 segundos só aqui agacha não para não não para não deixa pra descansar daqui a pouco vocês vão ter dois minutos para descansar 5 3 2 1 deu muito bem muito bem joia pessoal dá uma respirada aí então é aquilo já sobrou menos tempo nessa rodada vocês já fizeram um pouquinho menos de agachamento vamos tomar cuidado para não demorar muito no scroll e nos snets e não acontecer de ficar uma rodada sem nenhum agachamento tem que agachar tá joia e aí vocês com cuidado levanta o peito arruma as costas lá para manter esse agachamento bem feito sem correr o risco ou diminuindo o risco aí de se machucar porque está fazendo agachamento com uma postura mais torta lá as costas um pouquinho mais arredondadas um minuto do intervalo de vocês já foi falta um minuto aqui tome um golinho d'água dá uma mexida nas pernas se quiser dá uma passeada aí ajuda a fazer o sangue circular a limpar um pouquinho do que tem nas pernas aí para a gente começar a nossa próxima rodada duas já foram são cinco rodadas no total tem mais três rodadas de bastante agachamento para vocês galera que está treinando assistindo no youtube depois pessoal vocês sabiam galera das seis e meia vocês são as cobaias aqui a gente grava a aula de vocês para postar que daí é a aula que eu estou dando o Adam está fazendo então caprichem aí vocês vocês não aparecem na aula mas vocês podem caprichar nos movimentos aí não faz feio não a gente é exemplo exatamente dez segundos para voltar pessoal vamos lá três dois um foi dez sprawl vinte snets com o dumbbell e o máximo de agachamentos que vocês puderem bate o pé lá atrás estica o corpo pessoal a intenção para quem está vendo no sprawl é a gente fazer uma prancha lá então tomem um pouquinho de cuidado para não fazer um movimento curto e deixar o bumbum para cima tenta jogar os pés de vocês lá atrás mesmo para fazer uma prancha bem feitinha vinte snets com o dumbbell encosta o dumbbell no chão manda lá para cima em um movimento só algumas pessoas confundem passam no ombro para depois subir no snatch o movimento é direto a gente tem uma outra modalidade que é do chão para cima da cabeça o ground to overhead e aí vocês podem fazer um clean e um jerk por exemplo se quiser mas com o snatch snatch é um movimento só a gente tem que mandar o peso lá para cima em um movimento só vinte snets com o dumbbell e o máximo de agachamentos que vocês puderem ainda tem 40 segundos no relógio de vocês pessoal de dois minutos tem 40 para vocês fazerem aí terminarem os snets e mandar o máximo de agachamentos mantenham a postura e dá uma acelerada nesses agachamentos aí pessoal tenta fazer bastante agachamento está acabando são 20 segundos só dá para sair uns 10 agachamentos nesse tempo ainda vamos lá já é a terceira rodada que vocês estão matando pessoal 5 4 3 2 1 deu muito bem show de bola de 5 rodadas 3 já foram faltam duas só vamos mandar ver isso aí pôr na conta essa parte e aí a gente vai só para o nosso odd finalizar o treino ó Adam está dando uma alongada aqui sentindo bem pegar posterior pessoal aquele treino de posterior pegou aquele movimento que parecia bobinho só de levantar o joelho lá de levantar a perna acho que ajudou bastante a pegar esse posterior da coxa aí esse aquela caminhada que a gente fez na ponte também pega bem então vamos praticar esses movimentos aí deixar essa parte posterior da coxa parte de trás da coxa e bumbum aí bem fortalecidos um minuto ainda pessoal no intervalo de vocês tomem um golinho d'água dá uma respirada se mexam pro sangue das pernas circular aí é o descanso de vocês falta a quarta e a quinta rodadas acho que lá na Vera tá tocando a mesma música que aqui 20 segundos pessoal prepara 10 sproll 20 snets e o máximo de agachamentos começando 6 5 3 2 1 foi jóia bate o pé lá atrás nesse sproll boa 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 isso Isa jóia Isa terminou os 10 sproll vamos para os 20 snets jóia termina com o peso lá em cima cuidado pessoal sempre no snatch para não virar a mão de vocês para o lado de fora sempre trabalhem com a mão de vocês virada para o lado de dentro virada para vocês aqui essa posição é mais segura para o ombro quando a gente vira a mão lá do lado de fora a gente torce o nosso ombro e fica numa posição desfavorável então tomem cuidado quando vocês forem terminar o snatch terminar sempre com a palma da mão de vocês virada para dentro virada para vocês como se o polegar estivesse apontando lá para trás jóia pessoal 45 segundos vamos começar os agachamentos termina esse snatch aí vamos começar os agachamentos 30 segundos aqui no relógio muito bem vamos agacha aí pessoal acelera esses agachamentos é a quarta rodada depois dessa só tem mais uma manda ver essa parte pessoal está pior que o nosso ódio o ódio hoje está de boa e vocês podem acreditar nesse bilhete que é verdade 3 2 1 deu galera o ódio de vocês hoje é um M-Wrap então é o máximo de rodadas é quantas rodadas vocês conseguirem fazer então se vocês estiverem muito cansados com a musculatura muito fadigada já vocês podem ir fazendo num ritmo mais tranquilo essa parte hoje de força nossa já está bem intensa então se vocês chegarem no ódio e já estiverem cansados vocês podem fazer num ritmo mais de boa tentem fazer o tempo todo sem parar mas vocês vão controlar vocês não tem a pressão que tinha no treino de ontem ou de outros dias de putz tem que completar cinco rodadas tem que completar quatro rodadas então como é mais de boa vocês podem ir fazendo com um pouquinho mais de calma tá joia acelerem nesses agachamentos agora é a nossa última rodada e aí no ódio vocês podem fazer um pouquinho mais de boa um minuto pra gente voltar na nossa quinta e última rodada dessa segunda fase pessoal show de bola muito bem muito bem pessoal que tá vendo pelo youtube também dá um tempinho aí dá uma respirada toma um gole d'água dá uma caminhada pela casa aí dá uma mexida nas pernas às vezes tem que dar um soquinho na perna pra circular o sangue aí faltam vinte segundos e a gente já vai voltar prepara aí posiciona o lugar de vocês no scroll dez segundos pra começar é a quinta e última pessoal vamos acelerar o que puder acelerar aí dois um foi dez scroll vinte snets e o máximo de agachamentos boa jóia pessoal o scroll é uma versão um pouquinho mais tranquila do burpe o burpe cansa a gente um pouco mais ele exige um pouco mais porque a gente tem que encostar no chão e tem que saltar então o scroll fica um pouco mais rápido de fazer a gente consegue acelerar um pouco mais vamos Isabela descansa depois Isabela pessoal vinte snets com o dumbbell vamos terminar aí ou até vinte se o peso que vocês estiverem usando for muito pesado diminui um pouquinho a quantidade de repetições se não sobra pouco tempo para vocês agacharem então sete snets de cada lado quatorze no total já está razoável se cansou precisa quebrar o snatch em algum lugar para por ali e já começa o agachamento boa Jô força aí força aí galera quarenta segundos aqui dessa rodada ainda vamos lá 30 segundos é a última rodada agacha bastante não para não vamos Isabela seu vídeo travou Isabela ah não é que estava descansando vamos lá é a última pessoal não para não não para não muito bem muito bem cuidado desse agachamento levanta o peito está acabando 5 segundos 3 2 1 meu muito bom muito bom galera descansem tomem um gole d'água respirem aí que a gente já já vai voltar para o nosso WOD para a explicação e para a demonstração dos movimentos aqui do nosso WOD tá jóia tomem um golinho d'água quem precisar ir ao banheiro vai rapidinho tem corda viu Vera pode ir no banheiro quem quiser e na volta a gente vai para o WOD pessoal vamos para o WOD de vocês então como é que vai funcionar são 12 minutos para vocês fazerem quantas rodadas vocês puderem fazer a jóia são 4 movimentos na verdade são 3 movimentos porque um deles a gente vai repetir vocês vão começar com 14 pistos ou 14 agachamentos numa perna só então vocês tem basicamente 3 opções todas as opções que a gente usa nas aulas pessoal para quem já está acostumado mas para quem não lembra vocês podem fazer um afundo dando passo para trás que a gente fez lá no nosso aquecimento se achar que o afundo é muito de boa vocês podem fazer o afundo com o peso segura o peso lá que vai forçar um pouquinho mais vocês podem fazer aquele nosso fake pistol passa a perna por trás lá isso e desce o máximo que puder ou vocês podem fazer o pistol pistol que desce com a perna esticada lá na frente 14 vezes dá 7 de cada perna jóia segundo movimento vocês vão fazer polichinelo ou corda quais são as quantidades 30 polichinelos para quem for fazer polichinelo 40 cordas duplas para quem for fazer corda dupla ou 60 cordas simples para quem for fazer simples 30, 40 ou 60 terceiro movimento é o thruster e no thruster vocês tem duas opções a primeira fazer com as duas mãos segurando o peso quem tiver com um equipamento mais pesado um dumbbell mais pesado pode fazer com as duas mãos se achar que está de boa vocês podem dividir trabalhar uma mão de cada vez a jóia são 14 thrusters então quem for trabalhar com uma mão de cada vez 7 de um lado 7 do outro e por último vocês vão repetir o polichinelo ou a corda 30 polichinelos 40 cordas duplas ou 60 cordas simples então é pistol corda thruster corda ou pistol polichinelo é pistol polichinelo thruster polichinelo tá jóia isso é uma rodada quantas rodadas vocês puderem fazer dentro de 12 minutos alguma dúvida pessoal galera a fundo qual a quantidade de cada o pistol e o thruster o pistol e o thruster 14 14 14 14 60 60 cordas simples 14 60 14 60 tá tá jóia pra quem for de corda dupla 14 40 14 40 quem for de polichinelo 14 30 14 30 beleza 12 minutos quantas rodadas vocês puderem deixa eu acertar o timer aqui no aplicativo 12 minutos deixa eu aumentar o volume aqui pra ouvir melhor galera prepara aí que eu vou soltar o relógio pra vocês levanta quem tá sentado levanta a gente começa no pistol ou no afundo em 10 segundos 2 1 foi pessoal vocês podem fazer afundo pode fazer o afundo com peso pode fazer o fake pistol ou pode fazer o pistol de verdade bem legal Rebeca boa Isa isto Jô pessoal o pistol é um movimento que exige bastante força então a gente tem que fazer força se o afundo tá de boa vamos fazer o afundo com peso até esse fake pistol se tiver tranquilo de fazer ele vamos tentar fazer ele com o peso porque aí a gente vai ganhando força pra chegar no movimento correto que é o que a gente quer fazer o pistol lá no final muito bem 30 polichinelos 40 cordas duplas ou 60 cordas simples cuidado pra não enroscar em nada aí na casa de vocês não quebrar nada que o nosso seguro só cobre aqui dentro do box pessoal aí na casa de cada um nosso seguro não cobre não vamos lá terminou são 14 thrusters vocês podem fazer com as duas mãos joia rebeca ou pode fazer como o adam tá mostrando uma mão de cada vez e aí são 14 thrusters vamos dividir 7 de um lado 7 do outro vamos lá Jô tá tudo certo aí você ia perguntar alguma coisa vamos lá muito bem muito bem pessoal a quantidade de polichinelos é um pouquinho menor porque o polichinelo é um movimento um pouco mais longo a gente tem que abrir tem que fechar o braço isso demora mais do que pular uma corda rapidinho vamos lá 14 e a corda 14 e a corda muito bem muito bem boa adam adam tá mandando corda dupla tem gente mandando dupla mandando simples mandando polichinelo todas as variações aí que vocês têm show de bola pessoal dos 12 minutos já passaram 3 tem 9 minutos para vocês para vocês a conta por cima é que vai dar mais ou menos tem que dar perto de 4 rodadas um pouco mais do que 4 rodadas vamos ver esse é o começo da segunda ou da terceira isso vai dar uns 3 minutos mais ou menos cada rodada pessoal vamos lá boa vamos Isabela a Vera tá pulando corda fora da tela vamos lá muito bem muito bem pessoal são 12 minutinhos o máximo de rodadas que vocês puderem 14,30 14,30 para quem é de polichinelo 14,40 para quem é de corda dupla 14,60 para quem é de corda simples muito bem muito bem 8 minutos aqui no relógio 4 já passaram joia Adam boa Isa equilíbrio muito bem pessoal vamos cuidar para manter o equilíbrio nesse pistol pessoal e aí aqueles outros movimentos que a gente passou então o fake pistol e o afundo servem para vocês irem trabalhando essa força antes de chegar no pistol até conseguir fazer o pistol bem certinho a gente vai mandando os outros movimentos para ir fortalecendo bem as pernas para a gente conseguir ganhar essa força aí de trabalhar numa perna só não é fácil pessoal é um movimento que exige bastante mobilidade equilíbrio força a gente sabe que não é fácil vamos lá já estamos quase na metade do tempo aqui 7 minutos no relógio para vocês ainda 5 já foram metade do tempo chegando tem gente que já abriu a terceira rodada show de bola muito bem muito bem beleza vela coisa bela vamos lá jo bem joia bem joia vamos lá 6 minutos pessoal metade do tempo foi o que é agora o que é agora depois de qual qual que você fez ah é o pistol o pistol é o que abre a rodada primeiro movimento da rodada é o pistol pistol corda thruster corda joia bom boa muito bem pessoal muito bem galera lembra que vocês podem controlar a intensidade do treino de vocês o máximo de rodadas ou quando o treino é MRAP quantas rodadas vocês puderem fazer vocês podem diminuir um pouquinho o ritmo e manter um ritmo mais tranquilo que vocês conseguem fazer sem parar ou acelerar um pouco mais para fazer um pouco mais de rodadas não tem a pressão da quantidade mínimo e nem máximo de rodadas para fazer mas tem uma quantidade que a gente acredita que dá para fazer vamos ver se a gente consegue fazer perto de quatro rodadas às vezes sai um pouquinho menos às vezes passa um pouco mas vamos tentar chegar bem perto de quatro rodadas aí quatro minutos e meio pessoal aqui no relógio vamos lá vamos Isabela vamos Isabela lembra daquele brownie que você comeu no fim de semana Isabela que eu vi as fotos ai 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 e fiquei na vontade esqueci de encomendar vamos lá pessoal vamos lá beleza Rebeca vem joia boa Vera isso isso Jô vamos lá Jô muito bem pessoal de casa joia 14h30 14h30 ou 14h60 14h60 pistol e trunster judiando das pernas de vocês aí hoje à noite amanhã cedo as pernas já vão estar lembrando do treino galera 3 minutos e 10 aqui no relógio vamos lá dá um gás que fecha mais uma rodada isso Isa boa Jo boa Rebeca beleza pessoal bem joia bem joia vamos verão fecha essa rodada e abre mais uma fecha e abre mais uma vai lá Adam respira calma tenta pular um pouquinho mais devagar aí controla mais pessoal que está pulando corda em casa a gente começa a cansar começa a errar demais a corda a corda é um movimento que exige muita coordenação e cansado a gente perde a coordenação então quando a gente está errando muita corda você fala nossa está estranho hoje eu estou errando demais provavelmente é porque está cansado às vezes vale a pena parar um pouquinho dar uma respirada para pular ou tentar pular um pouquinho mais devagar a corda a joia porque daí a gente erra menos e mantém o corpo num ritmo um pouco mais tranquilo um pouco mais menos cansativo um minuto e meio pessoal para terminar aqui vamos lá vamos ver até onde vai é de vez em quando acontece isso pessoal a corda bate na bunda dá uma chicotada na gente dói dói a hora que pega mas acontece de vez em quando não tem jeito vamos Isabela descansa depois Isabela galera último minuto para vocês um minuto para acabar o odd de vocês já foram onze minutos só falta um e já acaba vocês estarão liberados nesta sexta-feira com cara de segunda pós-feriado vamos ver até onde dá para ir quarenta segundos vai pessoal no final do odd a gente abre o som para contar quantas rodadas cada um fez doze minutos quanto puder trinta segundos aqui no relógio vamos lá vinte segundos pessoal vai Vera vai Vera boa Rebeca show de bola dez segundos no relógio cinco três dois um deu pessoal zerou o tempo de vocês show de bola muito bom galera muito obrigado por mais um treino online aí na companhia de vocês lembra de se inscrever aqui no canal para poder receber as notificações quando a gente postar novos vídeos novos treinos ou novas informações deixa um like aí um comentário de quantas rodadas vocês fizeram como é que foi o odd de vocês valeu tchau e aí Obrigado.